Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje eu vou tatuar meu primeiro cliente, tá aqui! Tá, tudo bem, não é bem uma pessoa, tá? É um melão, mas eu vi na internet por aí que a galera que, quando vai começar a tatuar, aprender a tatuar, usa muita fruta, né? Laranja, entre outras frutas pra tatuar. Eu achei um melão legal, porque ele é grandão e tal, né? E tem um formato bacana, eu falei, vou tentar fazer. E outra, que se eu errar nesse cliente, eu acho que ele não vai reclamar muito, beleza? Ele também não escolheu a tatuagem que ele queria, então sou eu que vou escolher. Mas, deixa eu deixar meu cliente aqui do lado um pouquinho, eu vou mostrar o equipamento que eu vou usar pra vocês. Não sei se vocês viram o último vídeo de tatuagem, mas eu usei esta pen machine, que é uma caneta que faz tatuagem, é um negócio bem modernoso, é bem da hora. Eu tenho também minha fonte, que se eu não ligar na tomada não funciona, já tá tudo ligadinho e bonito. Tem aqui tinta profissional, né? Porque você vai trabalhar com cliente de verdade, que é o caso do nosso melãozinho aqui, eu não vou usar qualquer tinta zoada. Tem que usar uma tinta de qualidade, a paradinha pra pôr tinta, né? E eu vou usar pra desenhar nele caneta sharp. Caneta sharp, eu escolhi a cor verde e a cor laranja pra poder diferenciar. Eu vou tatuar em preto mesmo, que eu acho que vai ficar mais louco aqui no nosso melão, né? Como ele não escolheu a tatuagem que ele queria, eu falei, ah, eu vou fazer uma tatuagem que eu gosto. Então eu decidi fazer uma tatuagem que eu tenho no braço, que é uma tatuagem de um coração, com uns espinhos e tal, um negócio meio esquisito assim, mas eu acho da hora. É uma coisa que parece um símbolo dos marinheiros antigos, pirata antigo usava. Foi a primeira tatuagem que eu fiz, e eu era bem novo quando eu fiz essa tatuagem, faz, porque agora eu tô com quantos anos? 65? Quantos anos eu tenho, amor? 65? 32. 32, eu fiz acho que faz uns 20 anos, não, 20 anos não, porque eu teria 12. Não, eu fiz quando eu tinha 18 anos, eu tô ruim de matemática, só isso que eu tô me perdendo aqui. Então vamos lá, sem enrolar, vamos começar a marcar o rascunho. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e vamos lá. Vamos começar marcando aqui o coração, tomara que fique bonito e tomara que pegue bem, né? Que nem eu falei, eu vi o pessoal fazendo tatuagem fruta já, pra treinar, até deixar nos comentários, porque você não tá fazendo uma fruta pra treinar e tal, né? Ah, por que não, né? Mas, contudo, todavia, entretanto, eu nunca vi ninguém fazendo tatuagem num melão, né? Então, esse cliente eu acredito que seja inédito, pelo menos, pelo menos eu não vi, né? Então aqui tem uma flâmula também na minha tatuagem, que é essas faixazinhas, sabe? Que é bem comum em tatuagem mais antiga, tem sempre um escrito, no meu tá escrito, na minha tatuagem de verdade, tá escrito liberdade, tá? Eu não vou escrever liberdade no melão, eu vou escolher alguma coisa que tenha mais a ver com ele, na hora de fazer, e eu lembro que quando eu fiz essa tatuagem, eu tava, nossa, eu tava cagado de medo, porque sempre que você vai fazer tatuagem, o pessoal bota muita pilha, né? Nossa, vai doer muito a primeira vez que você vai fazer, de fato dói, mas não dói tanto quanto eu imaginava, né? Mas, nossa, eu tava, que eu cheguei no negócio, eu já tava tremendo já, na hora de fazer, até engraçado lembrar, e foi tão rápido que no fim nem acabou, nem doeu tanto, foi tão rápido, ou eu tava com tanto medo e desliguei meu cérebro e não vi passar tanto tempo assim, mas, enfim, a tatuagem que eu tenho que mais doeu, eu tenho que até falar pra vocês que é até engraçado, foi uma tatuagem que eu tenho na barriga, que essa eu enrolei, demorou muito tempo pra ficar pronto, porque eu ficava enrolando, pedia pra parar, aí falava que ia no banheiro fazer xixi, nem tinha mais xixi pra fazer, só pra ficar enrolando, mas deu certo, mas saiu. Então, aqui, que nem eu falei pra vocês, é um coração no meio, uma flâmula e ele tem uns espinhos aqui na lateral. Eu vou usar essa outra canetinha depois pra dar uma definida legal nela. E essa maquininha, galera, de tatuagem, essa pen machine, ela é uma maquininha profissional, é uma maquininha bem pró, é bem modernosa, ela não faz tanto som, vocês lembram aquela primeira que eu usei aqui, que parecia uma motoca velha, aquela lá era complicada até, porque toda vez que eu ia fazer a tatuagem aqui nas coisas, ou no EVA, ou enfim, nas outras coisas tudo, eu tinha que ficar quieto, porque, nossa, ficava com aquelas máquinas, faz um barulho, parece aquelas máquinas de dentista. Essa aqui não, então isso aqui vai dar pra eu ir conversando aqui, explicando as coisas, falando tudo, ao mesmo tempo que eu faço a tatuagem, né, do poder da modernidade. Essas partezinhas que eu marquei, esses espinhos, eles são em preto, mas eu não vou preencher aqui, né, porque senão eu vou ter que preencher com a canetinha por cima, não faz muito sentido. Basicamente é isso, né, agora eu preciso dar uma definição, vou usar essa outra caneta, nem sei se vai pegar tanto aqui por cima, principalmente nessa flâmula que eu fiz aqui, porque o negócio ficou muito feio, muito feio mesmo. Galera, lembrando, é meio óbvio, mas eu vou falar aqui, né, que tatuagem é um negócio sério, só maiores de idade podem fazer tatuagem, e tem que ser feito por profissionais, com lugar higienizado, tudo, tá? Que é uma brincadeira pra vocês verem como que funciona essa canetinha, e pra ver se eu vou conseguir fazer uma tatuagem decente. Mas, pessoal aí, lembrando que é pra maior de idade, tranquilo, né? Aqui nós só estamos brincando. E pro pessoal que é mais velho, comenta aí se você tem tatuagem, o que você tem de tatuagem, ou você pretende fazer alguma, deixando esse comentário pra nós. Até que a canetinha tá pegando bem aqui em cima da outra, sim. Eu tenho que tomar cuidado só, e não passar por cima daqui, por exemplo, desse espinho aqui. Se eu fechar o traço, na hora que eu fechar, for fazer a tatuagem, pode ser que fique estranho, e eu acabe errando, acabe passando por cima, e o nosso cliente aqui fica decepcionado, e nunca mais volte pro nosso estúdio. Eu acho que aqui tá beleza, só os espinhos que estão meio, meio tortinho, eu tenho que dar uma ajeitada neles aqui. Na parte dos espinhos, não tem problema passar um por cima do outro, porque tudo é preenchido de preto. Galera, eu tive que pegar uma terceira caneta Sharp aqui, porque a outra parou de pegar no meio do processo, eu testei no papel, no papel ela tá pegando ainda, eu não sei porque o melão tava na geladeira e ficou um pouco molhado, não tava pegando direito, mas agora que eu troquei pra essa aqui, essa aqui tá indo tranquilo, esse verdinho fica bem clarinho aqui, mas dá pra ver, né? Aqui eu escrevi na fórmula pirata, vou usar um melãozinho pra que essa tatuagem, parece uma tatuagem antiga de Porto, eu acho que ficou legal, né? Agora sim, agora vamos pra parte que vai ser mais emocionante, que nós vamos começar a tatuar de verdade o nosso cliente, deixa eu pôr a minha tinta aqui, essa tinta tem que chacoalhar, ela tem uma bolinha dentro que nem spray, pra ela ficar bem bonitinha, eu preciso pegar um papel também pra limpar, ah, tem aqui ó, se você não chacoalhar, a tinta fica grossa, não sai direito, parece que tem que chacoalhar bem, tem que pegar um papelzinho pra ir limpando, eu não vou usar luva, eu acho que não precisa, né? Eu acho que nosso cliente não vai reclamar se eu não usar luva, não, eu vou sim, porque eu acho que vai ficar um negócio mais profissional, mudei de ideia, eu vou pegar uma luva lá pra ficar, pra ficar da hora, né? Vamos dar o devido respeito ao tratamento do nosso cliente. Pronto, agora sim, ó, ficou bem mais profissional, é isso que ele merece, nosso cliente, nossa cobaia, ou melhor, vamos chamar ele desse jeito. E vamos começar, falei pra vocês que o barulhinho desse aqui é bem tranquilo, então dá pra enfalar junto, e tomara que fique bom, tomara que eu ganhe uma avaliação alta aqui. Galera, a única coisinha que eu vou falar pra vocês aqui já, é que eu não vou preencher, pelo menos não vou preencher o coração, posso até preencher com uma caneta, se for o caso, nossa gente, é facinho de fazer, facinho assim, tem que ir devagarzinho, né? Mas é tão fácil quanto o EVA, eu não sabia como que ia ser, realmente eu não tinha ideia como que ia ser isso aqui, mas tá indo, tá indo bem eu acho, né? Tá indo bem, ainda que esse é um cliente fácil, porque eu posso ficar girando ele. Mas o que eu tava falando, é que... O que eu tava falando? Ah tá, eu não vou preencher, porque acho que eu vou regaçar muito melão, e eu não vou poder comer ele depois. Aliás, será que eu posso? Eu vou pesquisar se eu posso comer esse melão depois, mas esse não vem ao caso, é que o caso é que se eu preencher vai zoar muito aqui, e não vai ficar legal, vai ficar só borrado, porque eu acho que a tinta não penetra tanto. O que eu posso fazer daí na parte do coração, é preencher daí com uma caneta, qualquer coisa assim, né? Mas a tatuagem mesmo que importa, nós vamos fazer interassa aqui, né? E tomara que eu não trema muito, não fique muito zoado, tô indo devagarzinho, vocês veem que é um negócio que demora mesmo, né? Você fazer uma tatuagem pequena, às vezes demora muitas horas, muitas horas mesmo. Ah, legal, não é pena também, de tatuador, né? Uma pequena assim, sei lá, quando eu fiz essa, eu falei muitas horas, mas acho que deu umas duas horas, duas horas e meia, quando fizeram em mim, né? A tatuagem. E aí, gente? Tá saindo? Tá borrando tudo? Será que se eu limpar? Calma aí. Depois nós vamos conseguir enxergar a tatuagem. Eu posso pegar um produtinho pra espirrar, pra limpar, né? Passar uma aguinha e tal. Mas será que tá... Olha, fica! Olha que legal! Fica, dá pra mim limpar e fica bem, né? Vai dar pra eu enxergar bem se eu fiz um trabalho bom ou se eu fiz uma porcaria de trabalho. Deixa eu mostrar pra vocês a minha tatuagem aqui. Tem uma foto dela. Vou mostrar aqui no celular só pra vocês terem ideia. A foto não ficou muito bem batida, porque foi o mesmo que tirei aqui. Mas dá pra vocês terem uma ideia, né? Ó. Aqui. Depois vocês comparem aí no final pra ver se ficou bom. Dá uma avaliação aí pra mim. Dá uma nota. Escreva também aí o que que meu cliente ia me falar no final. Se ele ia estar satisfeito, se ele não ia estar. Qual que seria a mensagem dele pra mim? Vou terminar de fechar o coração aqui dele e já vou pra parte do escrito. Porque eu acho que os espinhos vai ser... Eu acho... Ai, meu Deus. Ficou torto aqui. Vou ter que preencher de preto aqui. Foi mal, cliente. É que eu tava conversando com a galera aí e daí deu errado. Só tatuagem. Você me desculpa aqui. Foi só um pequeno errinho. Você não vai nem reparar. Porque você não tem olhos. Então por isso que você não vai reparar. Mas é que eu tava falando... Ah, tá. Já vou pro escrito. Porque eu acho que o escrito vai ser o mais difícil. Não sei. Saiu um líquido aqui do melão. Não sei se é uma aguinha dele mesmo. Foi só de um lado. Ou se ele tá chorando pelo resultado. Ou pela dor. Foi mal, cara. Se eu tiver apertando demais aí, você me desculpe. Mas pelo menos tá saindo retinho, eu acho. Solta bastante água mesmo. Então às vezes a tinta parece que tá mó grossa. Só que na hora que eu passei o papel ali não tava. Então às vezes eu tô passando aqui e falo... Nossa senhora, tá dando tudo errado. Deixa eu até limpar aqui um pouquinho de novo. Pra ver de novo. Eu passei aqui e falei... Meu Deus, tá ficando zoado demais. Mas não é. Eu acho que não é. Calma aí. Vamos descobrir agora. Ah, não é. Olha lá. Olha lá como tá ficando bonitão. E só aqui, ó. Aqui deu ruim. Ficou todo tremido. Mas não tem problema. Quer dizer, tem. Mas dá pra corrigir. Vamos tentar corrigir agora. Que ficou fininho, né? Então vai dar pra corrigir. Vamos ligar. Pra quem tá acostumado com maquininha de tatuagem, sabe que tem pedal, né? Essa aqui não tem pedal. Eu ligo ali naquele negocinho que eu mostrei pra vocês. Chama fonte. E vai... Ai, cara. Quase que o cliente saiu rolando. Pronto. Vamos lá. Vamos terminar essa flâmula. Essa faixa que tem aqui na lateral. Tem coisa que eu marquei o esboço aqui de tonto. Porque eu tô fazendo diferente. Ih, essa parte aqui deu uma Z errada feia. Não, não. Saiu. Saiu. Uh. Saiu. Agora vamos começar a marcar os espinhos. Vamos lá. Esse aqui é o duro que eu tenho que terminar com a ponta fininha. Essa ponta aqui, ela tá grossinha, mas eu acho que... Ah, é. Era só a tinta borrada. Então no fim tá bom. Galera, uma coisinha que eu tenho que comentar aqui. Ah, tá vendo aqui, ó? Que eu fiz besteira? Eu passei a linha aqui, sendo que o espinho tá aqui. Eu falei que não ia fazer isso. Eu falei que eu ia marcar pra não fazer isso. E eu acabei fazendo. Minha sorte, que se fosse uma tatuagem colorida, Se essa parte fosse colorida, já era. Teria que pintar de preto. A minha sorte é que o espinho todo, ele é preto. Então não vai dar problema, né? Mas, nossa, galera. Se fosse um negócio de verdade, já tinha. Até falar, não, ó. Eu vou ter que pintar tudo de preto aí mesmo. Já era. Foi mal, cara. Vamos fazer um quadradão preto. Tá bonito. Moderno. Hipster. E já era. Eu tô marcando tudo antes de preencher, pessoal. Porque daí eu vou dar uma limpadinha. E eu acho que vai ficar mais fácil pra... Calma aí, cara. Não rola, não. De fato, eu posso ficar que nem um b-boy girando aqui o negócio. Ou um belão de um lado pro outro. Não deve ser uma coisa que tá tão uma pessoa. Tô começando a desconfiar aqui. Porque eu acho que eu não consigo ficar girando a pessoa do quanto é lado. E acho que a pessoa também não solta tanto suco assim. Tem que limpar. Tem que limpar. Momento de higiene aqui. Porque já tá complicado. Já tá escorrendo tudo. Essa maquininha aqui, galera. Vocês viram fazendo com a outra já, né? Algumas vezes aqui no canal. Essa aqui eu fiz um vídeo só, né? Que foi o último vídeo sobre tatuagem. Que eu tatuei uma caveirinha de um gato no EVA. É muito mais... Não sei. Não sei. Posso falar uma besteira porque eu não manjo, né? De fazer tatuagem e tal. Mas é muito mais fácil do que aquela outra trambolhão lá. Que era tipo uma máquina mesmo, né? Essa aqui... Nossa senhora. Bati a agulha. Essa aqui é muito mais facinho. E aparentemente pega muito mais fácil. Não sei se tem a ver alguma coisa ou não. Mas só pelo fato de segurar ela parecendo uma caneta. Nossa, é muito mais fácil. E ela é bem levinha. Bom, não adianta falar tudo isso também. O resultado ficar horrível. Vamos ver no final como é que ficou. Agora aqui é só preencher os pretos. Eu vou terminar preencher esse aqui. Dar uma limpadinha. E eu acho que eu vou acabar pintando vermelho com tinta de tatuagem, viu? Porque pelo jeito tá pegando bem. Eu acho. Vamos ver a hora que eu terminar de preencher o preto aqui. Aí, galerinha, ó. A parte preta acabou. Eu dei uma limpadinha já. Não vou limpar 100%. Já vou falar pra vocês o porquê já. Calma aí, deixa eu limpar minha agulha. Aqui, ó. Tirar o pretinho. Porque eu resolvi fazer a parte vermelha. Como pegou rápido, eu achei que não ia pegar. Falei, não. Vamos entregar, então, a nossa tatuagem completa pro cliente aqui. Então eu já peguei... Deixa eu... Esse barulho aqui na minha cabeça. Peguei essa cor peach. Aqui, que é uma cor vermelhinha. Porque... Mais ou menos vermelhinha. Porque o vermelho mesmo não tenho. Outra coisa é que eu deveria... Eu vou fazer aqui, ó. Deixando um branquinho em volta, que é igual a minha tatuagem. Eu deveria usar uma agulha maior pra fazer, né? Pra quem não tá ligado, tem agulha de tamanho diferente. Eu cheguei a falar, acho que no outro vídeo isso. Porém, eu não tenho aqui. Então, desculpa aí, melão. Vai dar uma judiada de você. Mas que importa o resultado, né? Vai ficar bonito. Eu espero também. Então vamos lá preencher a parte vermelha aqui do nosso coração. Eu acho que vai ficar muito mais legal. Pronto, galera. Aqui eu acabei. Eu vou dar uma limpada rapidinha com papel higiênico aqui. Bem rapidinho. Mas agora eu vou pegar uma misturinha com água, sabão e papel toalha pra limpar de verdade aí nosso cliente. Pronto, voltei. Tô aqui já com o meu produtinho pra limpar. Papel toalha. Vamos lá. Espirradinha aqui. Vai escorrer. Não sei se vocês repararam, mas a mesa de corte voltou pro vídeo de hoje. É óbvio que ninguém liga. Isso tem nada a ver. Mas é porque eu não queria manchar, velho. Meu papelzinho cinza que eu gosto tanto. Principalmente nessas partes aqui que eu tenho aqui, que tá escorrendo tinta. Então eu acho que eu fiz bem de voltar a mesa de corte aqui hoje. Senão eu ia zoar tudo. Nossa, ia zoar tudo, tudo mesmo. Ia ficar tudo manchado. Olha, fica bem a tinta, né? Eu achei que ia sair mais no fim das contas. No fim, ficou bom. O esboço não vai sair, né? No caso, se eu estivesse fazendo uma pele de verdade, era que eu passasse o papel com esse produto, a caneta Sharp ia sair. Aqui não sai pelo jeito, né? Então eu podia ter evitado o sofrimento do melão e ter tatuado ele inteiro com caneta Sharp. Mas vamos lá, galera. Vamos ver o resultado aqui. O que vocês acharam? Dá uma nota. Vocês acham que ficou legal? Eu gostei. Vai ficar umas partezinhas falhadas aqui que não pegou direito no melão. Mas eu achei que ficou bonitona. Dá pra encobrar uma nota desse cliente aqui. Brincadeira. Mas eu acho que ficou legal. Eu acho que ele vai ficar feliz. No fim, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei do resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Que vocês tenham se divertido. E não esquece de deixar seu like. Compartilhar o vídeo aí. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Temos três vídeos de arte semanal. E é nóis, galera. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, melão. Aí pela confiança e pela paciência. E por ter aguentado a dor sem reclamar. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.